Caridade, um carisma da obra evangelizar, uma virtude cristã, é a concretização do que Jesus pediu, amar o próximo como a si mesmo. Nas palavras do Papa Francisco, a caridade está no coração da igreja, é o motivo de seu agir, a alma de sua missão. Quando somos caridosos, multiplicamos o amor que vem de Deus, amamos como Deus nos ama. A obra evangelizar faz caridade e você faz toda a diferença. Associe-se, juntos evangelizamos mais e vivemos a caridade.